Olá, bom dia, minhas lindas, bom dia, minhas queridas, minhas lindas, como vocês estão? Hoje eu estou passando aqui para mais um vídeo, sempre é pedido, uma linda, foi lá no meu direct, no Instagram, quem não me segue, vai lá, se segue, Mari Broga Itália, e ela perguntou como é a receita do asparade, e eu fiz outra vez o asparago, asparago, asparago no Brasil se diz, asparago, aqui se diz asparade, no Brasil me sembra que é asparago, eu preparei ele, mas não fiz a receita, hoje eu vou mostrar para vocês, para essa linda aí que me pediu essa receita, só que hoje eu vou fazer ele simples, porque ele tem vários modos de fazer, tem ele com o queijo e o presunto enroladinho, que é uma delícia e eu adoro, só que hoje eu vou fazer ele light, 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 então, me segue. Aproveitando esse vídeo, eu vou responder uma lindona que se chama Nani Orpa, ela me perguntou, que tipo de creme eu uso no meu cabelo, cabelo, para cabelos cacheados, eu procuro sempre comprar creme para cabelos cacheados, quando eu lavo ele, esse aqui é o, dessa marca aqui, Suzuki, Suzuki, que é como aquele seda do Brasil, no Brasil eu usava muito seda, e eu procuro sempre comprar para cabelos cacheados, é isso aí minha linda, então, bom, e gosto de usar também um pouquinho de óleo, mas pouco, pouco, mas eu uso sempre mais creme para cabelos cacheados, e é isso aí, então vamos lá com nossa receita. Primeiro passo é, você pega o asparago e deve só cortar essas partes aqui, ó, do, 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 do bambu, não, essa parte dura, sai cortando todas essas partinhas duras, e depois que você corta todas essas partezinhas duras, você lave, alguns aqui já vem já cortando, vamos ir lá para o tempero, eu vou usar ó, quebre ele na mão, meto para dentro, boto, coloco para dentro, põe com sal, sal a gosto, não vamos salgar não, porque sal faz mal, e depois com óleo, azeite de oliva, com azeite, e por último, vou botar a pimenta do rei, ela está aqui dentro, e eu vou ralar ela assim, em cima, a gosto, ó, e vou colocar também, que eu esqueci de dizer para vocês, o queijo ralado, depois vocês dão uma girada, uma mexidinha para pegar todo o gosto, o sal, o alho, o óleo, para temperar bem, e vou botar em cima também um queijo ralado, na outra vez eu fiz sem queijo, eu gosto mais, também fica bom com queijo ralado, mas eu queria like, mas meu marido gosta com queijo ralado em cima, aí eu vou botar o queijo, mas pode ser sem o queijo, quem quiser ser mais light, na outra vez ele fez o queijo, eu não botei, eu não coloquei, porque eu não queria com queijo, então agora ele está pronto, eu vou levar, eu vou levar para o forno, a 200 graus e 25 minutos 30, o máximo é aquele ali, vamos lá comigo, mostrar para vocês agora, o arosto, na panela de pressão, aqui eu usei uma cebola, dois dentes de alho, voltei para dourar, já está douradinho, já está bonzinho, agora eu venho com o arosto, vou colocar o arosto para dar uma douradinha, deixa ele dourar os dois lados, lembrando a vocês que essa receita tem lá, já no canal, só que eu usei um pedaço de outro tipo de carne, para vocês podem usar a carne que vocês quiserem, tanto que seja um pedaço inteiro, depois que eu fiz ela dourada, nos dois lados eu venho com o vinho, o vinho quinto, deixo ele esfumaçando, mais ou menos um copo de vinho quinto, deixo ele esfumaçando um pouquinho, com fogo alto, antes ele esfumaça, então agora venho com água, até cobrir a carne, deixar ela bem coberta, tá bom assim, já está, vou colocar na panela de pressão, depois vou botar, venho com a pimenta, sempre aquela pimenta do rei, e dois quinol de carne, ou quinol clássico, aquele que vocês tiverem em casa, não de galinha não, e vou tampar, e vou tampar e vou deixar que meia horinha é pronta, deixar meia horinha, e aqui é pronto o nosso aspargo, quem nunca fez, faça minha gente, é uma delícia a receita, eu garanto a vocês, porque eu já fiz, não é a primeira vez, é realmente, é muito, muito bom, pronto, agora eu vou tirar a linha dele, e vou cortar, e aconselho a vocês, quando for comprar, compra um pedaço de carne grande, maminha, e faça na panela de pressão, é uma delícia, agora eu estou cortando ela, depois que eu cortei ela todinha, vou botar, vou colocar em cima o molho, e aqui é pronto, a minha receitinha, e é isso aí, minhas lindas, se vocês gostaram dessa receitinha, dá aquele like aí, dá aquele joinha, e eu vou pedir para vocês, aquele que não é inscrito, que se inscreve aqui no meu canal, ok? Conto com vocês, espero por vocês, e até o próximo vídeo, um beijão para todos, e bom sábado! Mua!